Oternet! Tududum! Boa galera, estamos aqui com o seu, com o doaço! Oternet, se você é um doce, seu joinha Deixa eu, seu joinha, seu joinha Seu joinha, seu joinha Seu joinha, seu joinha, sua joinha Seu joinha pela essa ré inédita, Jean Hum... Vai pra direita, Cris Pra descer, viu? Se eu for reto aqui Se eu for reto, é... Vamos lá arriscar a vida, vai Vamos ver se a gente morre, Cris, nessa queda Olha, me atirei do penhaço Que é o ano que deu Nossa senhora Nossa, é alto pra caralho I believe I can fly I can touch in the sky Gostou da habilidade? Tentou por lá Gostou da habilidade, menino Jesus Olha aí Eu flutuo, rapaz, é assim que eu dirijo na vida real Gostou? Ah, Jean, aqui uma achada pra você, ó 100%, hein? Novinho Ó, valeu, hein? Joguei? Joguei, né? Quanto que eu te devo? Um... umas coisas pra comer, né? Depois... Ai, mano, tem outro bicho aqui, Jean Que que ele é? Um cachorro ou um porco? Sei lá... É rosa E tá olhando pros lados É um porco Vamos ver o que o porco dá Vamos ver o que o porco dá Dá alguma coisa pra nós aí, bicho Um pouquinho pequeno, mano Que toicinho? O couro O couro Pega aí, então Vai fazer alguma coisa com esse couro aí? Não fala Se quando ele botar direito Não fala que não aconteceu nada Nossa senhora, foi inédita Aquela queda aqui, tipo, pessoal Parece que foi... A gente sabia o que aconteceu Mas não ia, não Vocês tão ligados Eu não sabia que isso ia acontecer Eu achei que a gente ia capotar, minha pai Vamos... Eu senti que você tava assistindo o vídeo E você tava com vontade que a gente soltasse Pra ver o que que é Então eu soltei Mas a gente não sabia não, cara Nem a pau, mano Olha a altura desse negócio Eu fechei até o olho aqui, já Nossa, eu fechei o olho Aí na hora que eu fechei o olho O carro começa a flutuar Como assim, mano? Ele planou, viu? É que ele deu tipo um mortal e puf Sim Mas tipo Como é que chama aquele negócio lá, Cris? É... Dos nados lá Faz aquele salto lá quando tá nadando, maluco Tiro sincronizado? Isso, é carro sincronizado Ok Nossa Agora eu tenho uma pistola Eu estou perigoso Tá pistoleiro aí? Eu tô pistoleiro, hein, mano Eu tô pistolando hoje Olha só, rapá Tá, 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 tá Só tem duas balas Tem mais cômodo aqui nessa casa, Cris Que a gente não olhou Opa Calma aí Você pegou aquela caixinha lá, né? Amarela Eu zumbi de quarto ali Caixinha amarela De munição Opa, peguei Como é que usava a minha? Refil Você tem que tirar a bala, o pente da pistola Ah, é? E carregar o pente Como é que tira o pente? É... Pega a pistola na mão Segura o T Porra Aí você clica lá na... Pega a pistola na mão Pega a pistola na mão Agora... Segura o T E aperta lá onde tem aquelas três balinhas lá Três balinhas? Aqui tem o tactical e tem o barrel Ah, três balinhas lá embaixo, tá Ok, tirei Tirou o pente Agora vai lá no seu inventário no pente Clica o botão direito nele Vê se é igual fazer regra agora Calma que eu ainda não achei o pente ainda Tá lá em cima Não, aquele é o coach, o magazine é E... Refil Tem? Ué... Ah, ele fez Só que só deu um pente, só mano A carta inteira? É porque tem que fazer de novo, né? Acho que é isso Ok, agora vamos... Ó... Tá bom Um negocinho aqui pra coisar Eu quero uma arma também Onde você achou essa arma, Cris? Estava em que lugar? Uma estante, mano Era a carta de arminha do papai que ficar lá, tá ligado? Saquei pra proteger a casa dos inimigos Ó, as inimigas Olha aqui Que lugar bonito Que lugar bonito? Aqui Ó Que que é isso, mano? Você ouviu isso? É o zumbi Ó lá Tem mais gente não se viu Passou lá em baixo de novo, ó Meu Deus do céu A gente ainda não se mudou, tá pessoal? Ele tá indo... Ele tá morando no zoológico Mas já já... É... Ele se muda do zoológico Pessoal que tá perguntando por que eu tô me mudando É exatamente por isso aí, ó Barulhos estranhos, alienígenas É... Parulhos alienígenas Olha só a posição desse... Desse zumbidinha Opa Já não dá pra mais ver Ah, já tá aqui fora já Tava de quarto o zumbi Cris Que isso? O que? Um zumbi ali, ó Fez um barulho Apareceu da nosso lado Tá do lado Ah, você falou Cris Eu falei, porra Beleza Opa Quem tá vindo? Muito zumbi Ó One shot Atrás Aí, rei Cris Atrás dele Pô Avisa antes de você tirar, caralho Pô Eu tô com 500 zumbi aqui em mim também Pega uma flecha e volta Cadê a outra? 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 Segredo da cirandinha Pronto Perdi uma flecha Ah, você não vai morrer, né, Rafa? Pronto Nossa Já quase me bata, mano Aqui assim Ok, vamos ver aqui Olha se eu consigo Recarregar ela Arma ficou aqui Ok Arma na mão Emperta T Três negocinho Agora vai lá Refill E... Ó Ainda vai dar pra mais uma Parece que tá mais fácil agora Sim, tá mais fácil mesmo O seu Nelson pensou em alguma coisa aí Lê os comentários aí no canal Olha aí Onde tá aqui essa casa aqui, ó? Primeiro, vamos veriguar Se tem alguma coisa para comer Essa moto tá foda, hein, passando na rua aqui do jogo É motosserra, né? Você vai vendo Onde a gente mora Os caras ficam com motosserra lá fora É o palhaço da motosserra Tá desigual de palhaço agora? Você já viu? É, pôr os palhaços na rua aí Querendo matar os outros, né? Assustando os outros Pois é Então é por isso, pessoal, que o jeito tá se mudando O pessoal se perguntou Ah, tá demorando muito o jeito Tá voltando pra Minas Ah, tá demorando muito o jeito Tá indo pra São Paulo Não, pessoal Ele continua ainda na mesma cidade Só vai mudar de região Que vai ser ali perto do... Não, que tá? Hum, o vídeo de gente falando é Pô, tá mudando de novo Não, não tá mudando de novo Quem mudou foi o Cris aí Mudou aí mês passado, né? Agora é eu É, e depois eu vou mudar de novo Nossa Spoiler, spoiler Só muda, mano Só muda É tipo cigana, tá ligado? Boa Música cigana Como é que é música cigana? Não imagina Olha Cris Para, para, para agora Para agora Parei Olha para a delegacia de polícia À esquerda daquele carro de polícia Eu não consigo ver Tem pra cá É um policial Um policial de fogo! É isso mesmo? Aham, você tem bala aí? Dica que tenha Eu tenho, eu tenho A gente tem que matar e lança Deve tacar fogo em nós Ok, vamos pelas costas dele Aqui mais ou menos, ó Tem um zumbi Olha, tem um carro legal ali, hein? A gente tá ficando de noite Tem que eliminar logo aí Porque o zumbi fica mais forte de noite Sim Agora foi tirar a vida Nossa, eu vou atirar Um, dois, três e atirou Caralho Explodiu Ok, Cris, corre Só corre, só corre Ok Mais uma bala Um zumbi Atira Atira Atira, velho Mata ele, G Nossa, eu queria abraçar o G Não encosta não, mano Por que tá tudo vermelho na minha tela? Tá morrendo aí, a gente tá sabendo Será? Olha Ah, agora eu tô Agora eu tô sangrando Tô morrendo mesmo Ah, não, mano Não, não, não Bandage, bandage Porra, já Nossa, como desce rápido esse HP, velho Vamos lá, 36 Vamos usar mais uma Foi pra 51 Ah, aqui o reggae dá menos Bandage dá mais Porra Hum Bandage Ó, se você clicar com o botão direito na bandage Se ativer lá em cima naqueles primeiros, sabe? Hands Ó Lá no inventário, sabe? Na primeira caixinha Hands Clicar com o botão direito e dar CTRL 3 Ele vai pra Hotkey 3 Então vamos ver Pra você colocar de... 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 Deu certo, não Ó lá, olha a lua Volta, gente, volta Ai, volta, volta 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 Não deu certo Você tem que explicar exatamente qual... Meu teclado não funciona Não adianta, mano Ah, é Então deixa esse teclado ruim seu Ai, eu joguei o bagulho de chão lá Não funciona 3 teclas no teclado do Cris, mano Isso é otário Sabe com esse teclado ruim até hoje, Cris? Porra, mano É difícil a situação, mano Dá nem pra comprar um teclado Tá foda, mano Ai, eu tô jogando via de novo Eu joguei no chão Eu joguei no chão, Bandage? Tem nada no chão, não Não Ah, tá aqui Como que é? Na primeira fileira lá em cima onde tá a hands, né? Isso, aham Na primeira fileira Aí eu aperto o CTRL Não, você clica o botão direito na bandagem Ok Aí você tá CTRL 3 Vamos ver Acho que deve ser ao mesmo tempo, né? Por isso que não tá funcionando, meu É, segura o CTRL e o 3 O teclado do Cris é pra não funcionar nem apertar duas teclas ao mesmo tempo É triste Apertei várias vezes, vamos ver Isso foi Aí depois você aperta só o 3 quando você estiver vendo coisa e ela deve ir pra mão Sim É Vai pra sua mão menos pra minha Teclado cagado, Cris Nossa Senhora, meu Deus do céu Você clica o botão direito, tem certeza? Aham E segura? Isso Clica o botão direito Não, só clica o botão direito e depois você segura o contra e dá o 3 É que o Jean, o Jean fala uma coisa que a gente tem que adivinhar Clica e solta Eu tô clicando e segurando aqui, não vai dar nunca, agora deu certo Ah, eu não falei pra segurar não Teclado vagabundo Teclado vagabundo Teclado vagabundo, ficou piloto vagabundo e dá nisso Aqui ó Olha lá, e o policial de fogo voltou ali hein Ah, não quero Não, não, não Na verdade não voltou, ele ficou zóiudo de fogo, ué Ah, aquela é da lua hein Pois é mano Todos estão assim, Cris Todos estão assim Fudeu Casa caiu E tem um porém, Cris Qual é o porém? Já já o zumbi de trás vai espanar também Pois é mano Então é o seguinte, nós vamos ter que matar tudo Jean, põe seu machado na mão Porque esse negócio aí tá por fora Já tá Esse crossbow aí tá ruim, tô falando Não tem que acessar Ok, tá vindo primeiro, olha o zoião Ok, caiu Ok Espera não, já bate mano Ai, ai o invisível O invisível Jean Fudeu Olha o invisível, o sobrancelhudo Ai, verdade Usa Vou morrer Ufa 23% Bom É, tá difícil aqui a situação, vocês estão vendo que a gente tá passando por necessidades Eu cheguei a 5 de vida aqui, meu Deus E... Enquanto nós chamar uma pistola, acho que a gente não consegue encarar essa cidade de noite não Então a gente vai fazer o seguinte A gente volta aí no próximo episódio aqui, de novo, aqui nessa mesma cidade Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, provavelmente, só que de dia Então, diga tchau Jean Falou Falou